Às quintas-feiras, a partida 7, a Sónia convida um despertar de consciências, de informar, criticar e histórias sobre pessoas, através de testemunhos reais. A Sónia convida com Sónia Lubato. Muito boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui, mais uma emissão, a Sónia convida. Eu agradeço muito a presença deste nosso ilustre convidado, que é um histórico em vários setores. Ah, ele não gosta da palavra histórica, já está ali a pescar o olho. Passo a apresentar Vicente Carlos, de Flor Batalha. Sim. Uma pausa. Muito prazer. Conheço-o, finalmente, cara a cara. Eu acho que já nos cruzámos no jantar. Sim, 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 no jantar da Rádio Pernas já estivemos. Não trocámos palavras. Pois, estávamos mais distantes. Pronto, estávamos no espírito natalíssimo, mas estávamos distantes. É um prazer tê-lo aqui e... Muito obrigado. Agradeço muito a sua presença e tenho a certeza que esta será uma hora que vai passar muito depressa e quase que vai pedir um segundo programa à volta da sua pessoa, porque as recomendações à sua volta são... Ele tem tantas histórias para contar. É um exagero. Ele tem muitas histórias. Tens que levar ao programa porque ele tem tantas histórias para contar. E como eu não consigo deixar de parte uma boa história, eu adoro uma boa história, é por isso que aqui está, ao microfone, para partilhar memórias, o trajeto e o percurso de vida. Podíamos dizer que é uma pessoa ligada à cultura, ligada à política, também há um militar. Também há... Por trás, por trás, por trás também. Quantas com o ator... Sim. Se... Aos 73 anos, correto? Quais. Vai fazer... Dia 18. Dia 18, 73 anos. Portanto, o Vicente, recuando no tempo, na idade jovem e olhando para hoje, o que é que... Qual é, assim, a primeira diferença, a primeira grande diferença? São tantas, é tudo. É um meio social, é um meio cultural, é o... Toda a sociedade se transformou, portanto, é inimaginável estar aqui a pensar porque é impossível que os nossos ouvintes mais novos, a Sarnia incluindo, pudesse fazer este recuo até 1940, ou 1950, era impensável. Os vossos testemunhos são pérolas, não é? Para nós conseguimos perceber o que é que era, por muito que se leia, e apesar do tempo, a nossa democracia é tão... é tão nova, não é? Sim, não houve tempo. A Revolução não permitiu tempo para fazer uma educação cívica e um conhecimento... Pois tem hoje consequências em diferentes níveis, não é? É evidente que houve a pressa dos acontecimentos, a vivência, a dinâmica, não permitiu a serenidade, a lucidez para, distanciadamente, se fazer uma retrospectiva deste processo histórico. Estava a onde? No dia 25 de 74? No 25 de 74, estava no Luso, Angola, estava a comandar o Esquadrão de Cavalaria 403, portanto, era capitão e vivi muito à distância os acontecimentos. Eu só vim a Portugal em junho seguinte, portanto, por como era da dor de sangue, havia uma licença para quem desse sangue e tinha 10 dias e eu então aproveitei para vir ver o que era isto, que país era este, porque as notícias eram distantes, não é? Embora tivesse uma delegação do MFA que nos explicasse em termos globais... Mas acabava sempre de ser também distorcida, não é? Sempre, porque a vivência não se pode tirar, não se pode tirar a vivência. E ficou curioso, precisou de vir... Fiquei curioso e depois tinha um aspecto que era muito importante, é que o meu irmão estava isolado e regressava a Portugal e, portanto, foi o reencontro, digamos, em Lisboa em junho. Muito interessante porque, nesse dia, era o grande comício do Partido Socialista, do Miterran, que vinha ao Pavilhão dos Desportos, com o Mário Soares e então nós fomos assistir a um comício porque, pronto, tínhamos assistido... Como é que era o ar? O ar é que se respirava? Era alegria, era alegria, era confiança, era esperança, era indizível o brilho das pessoas, na rua, às conversas, era toda a noite, parava-se, era realmente um... Foi libertador. Foi libertador, para já, e foi esperança, foi confiança, dizer, afinal, nós valemos alguma coisa como povo, nós não podemos estar silenciados, não podemos estar amordaçados e somos alguém, temos uma dignidade própria e isso sentia-se na grande maioria das pessoas. Uns era novidade porque estavam distantes da política e, portanto, viveram os acontecimentos de uma maneira. Aqueles que viveram a luta política, que se empenharam na luta clandestina, que se empenharam na luta contra a ditadura, viveram com uma alegria enorme. Aliás, eu não me esqueço que, das imagens que passam na televisão e que penso que retrata bem um pouco esse espírito, que a minha mãe dizia sempre que foi a coisa mais bonita que tinha visto no 25 de Abril, foi a saída dos presos de Caxias. É uma saída tocante. Pronto, portanto, eu no 25 de Abril estava em Angola, portanto, já estava lá desde 1972 e depois pediram para ficar mais uns meses, eu fui ficando, mas depois chegou uma altura que eu queria vir a Portugal, quer dizer, tive todas as possibilidades de ficar em Angola, ofereceram-me, inclusive, uma livraria, que era a principal livraria de Luanda, para eu ficar, mas eu estava com uma ânsia enorme de vir, viver os acontecimentos. E, portanto, cheguei a Lisboa em fevereiro, finais de fevereiro de 1975. Portanto, pedi, ainda tinha mais uns meses, mas depois pedi ao governador e nessa altura estava no Governo-Geral, fui chamado para a Comissão Ad hoc dos Meios de Comunicação Social para secretariar a comissão, que tinha sede no Governo-Geral de Angola e aí vivi acontecimentos inesquecíveis, tenho uma paixão muito grande por Angola, não sei quem não possa ter paixão por Angola. Toda a gente fala dessa paixão, quem lá esteve e regressa. Mas é interessante verificar que... Chegou a regressar, entretanto. Eu regressei depois, como lhe disse, em finais de fevereiro de 1975. Não, mas ficou a ir a... Não, ainda não fui, ainda não fui. Tenho muita pena de ainda não ter ido, tenho muitas notícias, amigos ficaram, amigos que entretanto regressaram, amigos agora muito recentes que foram. Que estão a ir. O caso, temos aqui na casa um desses exemplos. Tenho amigos muito próximos que lá estiveram, que lá estão, e que estão satisfeitos e que contam, é evidente. Se eu fosse lá hoje já não conhecia Angola, conhecia a parte velha, mas, digamos, a expansão é tão grande. E de vez em quando vejo os noticiários da televisão de Angola e realmente é outra realidade, é outro mundo. Não se pode... Os nossos olhos não podem, à distância, sentir o que é a imensidão da África, o que é o espaço, o que é a distância. O cheiro, as cores... As cores, as cores... Mas a sua escolha foi Portugal, portanto, resolveu abraçar a sua pátria. E o que é que fica a fazer, então, nessa época? E eu nessa época continuo, portanto, eu tinha um contrato... Portanto, como militar? Continuo como militar. Vivi os acontecimentos de uma maneira muito próxima, muito próxima, porque fui para a 5ª Divisão, a célebre 5ª Divisão. Digamos que era um dos motores da Revolução, que teve, por um lado, as campanhas de dinamização cultural por todo o país, por outro lado, tinha também a formação de quadros no Centro de Sociologia Militar, que era onde eu estava, estava no Centro de Sociologia Militar, e, portanto, acompanhei muito perto o 11 de Março, depois, quer dizer, todo o resto que sucedeu, todo o Verão Quente, o chamado Verão Quente, eu vivi de muito perto, até Agosto, a altura em que os comandos assaltam a 5ª Divisão, e a 5ª Divisão é praticamente extinta, portanto, é anuada. Eu regresso, depois de muitas insistências, regresso à minha unidade. A minha unidade de origem era o Regimento de Cavalaria 7, chamado o Velho Regimento do Cais, que é Paredes Meias, com a Presidência da República, na Calçada da Ajuda. Do outro lado, ficava o Regimento de Polícia Militar, também na Calçada da Ajuda. Como foi extinto o Regimento de Cavalaria 7, a minha unidade passou a ser, foi extinto, e o deniu-se com Lanceiros 2, e formou o Regimento de Polícia Militar, eu regressei à minha unidade, ao Regimento de Polícia Militar. Um pouco... Contrariado. Tive algumas dúvidas em regressar, porque era uma unidade que tinha um determinado perfil, mas pediram-me tanto que era importante eu ir, e eu acabei por ir. Era uma missão, e eu acabei por ir, e acabei por gostar. Não gostei foi do epílogo, porque vieram os acontecimentos do 25 de novembro, e, portanto, eu estava no Regimento de Polícia Militar. Portanto, estava no centro dos acontecimentos. Foram dias inexplicáveis, e todo aquele tiroteio, depois, na manhã do 25 de novembro, quando os majores, os três majores, o Tomé, o Corrosa, que era o comandante operacional, o Tomé II e o Campos Andrade, era o primeiro comandante, eu sou nomeado para ficar comandante da unidade. Eles foram mandados a apresentar na presidência da República, e, portanto, eu assumi o comando, transitoriamente, naquela situação de conflito armado, que não descambou, porque, da nossa parte, houve uma tranquilidade muito grande, porque nós não queríamos, mas, aliás, eu, em conversa telefónica com a presidência da República, eu garanto que aqui não há tiros. Vocês conseguirem garantir que não há tiros do outro lado, mas não conseguiram garantir, e houve tiros. Pronto, portanto, foi o meu envolvimento na Revolução, e no antes da Revolução. Portanto, porque tive um lugar em Angola privilegiado, porque era o comandante do destacamento de fotografia e cinema, e, portanto, permitia-me conhecer, tentar conhecer Angola, ir com o cinema às unidades que estavam no mato, sediadas em todo o país. Um desafio explorador. Era muito interessante. Pronto, fazer reportagens fotográficas, e tínhamos a sede em Holanda, e tínhamos vários... Foi um trabalho enriquecedor. Foi um trabalho enriquecedor. É um trabalho muito enriquecedor, e tínhamos um programa de rádio, também, eu era o diretor de um programa de rádio, que passava na emissora oficial de Angola, mas era produzido no nosso destacamento. Tínhamos estudos próprios, a produção era nossa. A emissora oficial de Angola só nos dava o tempo de antena. O tempo de antena. Portanto, a Balbine, na altura eram Belbines, o condutor levava a Balbine, à emissora oficial, para ser transmitida. Tínhamos duas horas por dia, das onze ao meio-dia, era um programa, com umas características próprias da hora, e depois tínhamos da meia-noite a uma, que é outro programa completamente diferente, com outras características. Chamava-se A Hora do Soldado. Era o programa que eu tive o prazer de dirigir. Fundei também uma revista, a revista Fotocine, enquanto lá estive. Portanto, era um homem com muita iniciativa. Sim, eu não percebo quem não faça nada. Não é para si, há muito por fazer, não é? Não, não é para mim, e o que me assusta, não é assustar no sentido físico, mas inconscientemente, e conscientemente mesmo, preocupa-me uma fase em que eu não posso fazer nada. ainda não chegou a essa fase. Felizmente, ainda, com todas as limitações da saúde e da idade, ainda me sinto ativo. Tem uma memória extraordinária. Já recuou, anos e aponta. Não, isto tem alguma coisa. Isso tem alguma coisa. mas, isso, o não fazer nada, é uma coisa que me, que me angustia, quer dizer, mas há muito... Angustia em si e nos outros. Porque as pessoas percebem... De ver a sociedade à sua volta. Eu lembro-me, por exemplo, que a minha mãe dizia e os domingos para ti é um pavor, porque eu entrava, saía, entrava, saía, quer dizer, era realmente... Transmitia às pessoas, era visível... Inquietação de não ter nada. Inquietação de não ter nada para fazer. Já era, nesse tempo, um workaholic, uma versão... Era, era, era um stress, era realmente... Precisa disso, é o seu motor, não é? É, 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 é porque acho que há tanto para fazer. Quando olhamos à nossa volta e vemos como está a sociedade e vemos que é preciso fazer e aqueles slogans que se dizem mas que não se tomam para si, é as mudanças começam em ti, quer dizer, as pessoas dizem isso, põem isso no Facebook, mas depois, ainda ontem eu estava a ver, a preparar a apresentação de uma serenata do Grupo de Guitarra e Canto de Coimbra aqui do Centro Regional, Centro Cultural Regional de Santarém, que normalmente eles, de vez em quando, convidam-me, gostavam que eu fosse sempre apresentador, mas o João Moreira é que tem sido o decano apresentador deles e muito bem, mas eles pedem-me sempre para fazer a apresentação, aliás fiz no dia 5 de julho aqui na serenata do Ardo Seminário, e agora vão à Alcanena, sábado vão à Alcanena fazer uma serenata e pediram-me para fazer a apresentação e eu estava a ver o alinhamento e havia uma cantiga do Góis que é precisamente isso, dá os braços aos que estão ao teu lado, mesmo que não saibam cantar, que venham, quer dizer, aquela balada do Góis é realmente esse grito de esperança e de olhar em redor e pensar, é preciso fazer alguma coisa. Então quando nós estivemos aqui a recordar a Revolução e sublinhou a esperança e a confiança que esse tempo incutiu nas pessoas. Claro, claro. Então fazendo aqui um salto. Foi um tempo de esperança. Foi um tempo de esperança. Fazendo um salto com esse espírito que viveu de 74, fazendo hoje um salto aqui para 2014, olhando para o povo. É bisal a diferença, não é? E o que é que precisaríamos? Também de uma revolução? Precisamos de uma nova revolução? Precisamos, para já, precisamos permanentemente de uma revolução interior e de mentalidades. Os processos sociais são os mais difíceis de mudar. Mudam os técnicos, os económicos, com muita rapidez, felizmente que sim, a ciência avança, a técnica avança a passos larguíssimos. Eu, por exemplo, já assisti a uma série de revoluções só na última metade do século XX, não é? Desde a introdução, a generalização do automóvel, que foi uma coisa espantosa, a televisão, depois os bens de consumo que se geraram para o bem-estar das pessoas, depois a informática. A medicina. A medicina, então, foi avanços avançais. Mas do ponto de vista social? Eu, no ponto de vista social... Que revolução é que se viu? Que evolução? Não ouvimos evolução. Não, ouvimos... A evolução é lenta, vamos lá ver. Também não podemos... Eu não sou muito tão desesperançoso assim, porque aqui e ali notam-se bolsas, bolsas. Vamos lá ver. A generalidade da sociedade é que está anémica, é que está... É que desacredita, é que não tem esperança e realmente este clima pantanoso de desconfiança, de descrédito, é muito negativo. Mas há setores que nós fizemos, falamos, na juventude mais bem preparada de sempre. É verdade. Mas a questão é para quê? Para quê? Para fazer o quê? Para fazer o quê? O que é que há para eles fazerem? Esta é a grande... É a grande questão. É a grande questão. É o desafio do problema. E depois vão para fora e nós, olha, fulano foi lá no hospital mais um enfermeiro, mais uma médica. Formamos com o nosso interpúblico e depois exportamos. E depois exportamos. Para outros beneficiários. Isso, isso, pronto. Eu sei também, não sou tacanho a ponto de não perceber que o mundo abriu fronteiras, não há fronteiras e hoje... O globalismo sabe. Eu, aliás, sempre me intitulei, enfim, um bocadinho de prosápia, talvez, e de pertenciosismo, de ser um cidadão do mundo. No pensamento, no pensamento, na abertura, na disponibilidade, eu penso que cultura, sendo um homem de cultura, tem que ser um homem aberto. A cultura é precisamente abertura, é disponibilidade para a compreensão dos outros e de nós mesmos e da humanidade e do destino da humanidade e interrogarmos sobre o que andamos aqui a fazer para que, pronto, é isso a cultura. E, portanto, temos que abrir os olhos para o mundo. Não podemos ficar ali como era antes na fronteira de Espirineus e mesmo a fronteira de Espanha já era... Já era desafio. Já se ultrapassada. Assalto. Assalto, não é? Porque nos anos 50 e 60 era assalto. Portanto, não ficámos aqui enclausurados. Nos descobrimentos também não, porque não fomos para a direita, mas fomos para a esquerda. Não fomos para dentro, para a Europa. Alguns foram, lá está, alguns foram. Pensadores, estamos a lembrar do Damião de Góes, por exemplo, que foi um pensador e outros... Mas, essencialmente, na base, os nossos exploradores foram para o nosso lado. Foram para o mar. Preferiram o destino e tinham mais... O nosso destino é o mar. É para lá, para o outro lado. O que é que isso diz do povo? É um homem de cultura e gosta de estudar os aspectos sociológicos. Quando pensa nesse fenómeno que acabou agora de fazer, o que é que isso diz de um povo? Eu acho que o povo sentiu-se aqui mal. Não se sentiu bem neste território. O povo sentiu que isto era pouco para ele. E, portanto, era preciso não suportar a fé, nem o império. Não é nada... Eu penso que isso são figuras retóricas. Mesmo o próprio Camões acaba, de certa maneira, por concluir que nós fomos por outros motivos. E, então, o Fernando Espinto, que é o seu contraponto, esse, então, sabe que escreve na peregrinação que não é nada disso. Portanto, mas fomos. Fomos à aventura, fomos descobrir e isso trouxe benefícios enormes ao mundo. As rotas, a descoberta de determinadas matérias, determinados povos, pronto, a Índia, o Brasil, e até a contra a outra costa. Portanto, foram... E o povo teve a noção que era preciso fazer alguma coisa porque o povo era explorado, escravizado, quer dizer, as pessoas eram levadas à força, trabalhos esforçados. Não. Não os fidalgos, os senhores feudais, os terratenentes, tinham um povo escravizado. Ao ler, por exemplo, e já é anos mais tarde, ao ler, por exemplo, o memorial do convento do Saramago, veja, veja, a descrição daquela construção que os corpos ficavam atascados na lama, os carros de hoje passavam-lhe por cima e ficaram milhares atascados na lama para construir aquele convento. E é só aquele exemplo porque... Por ali tomamos uma amostra do que foi a construção de tudo. Do que era, não é? A escravidão. Era, era. E, portanto, o povo, quando se diz também, agora está muito em voga e estamos aqui em situações literárias, enfim, que poderão interessar pouco aos nossos ouvintes. Ah, mas interessa muito. Mas, quando dizemos, ah, lá na ponta da Europa existe um povo que não se deixa governar, nem se sabe governar. É uma figura... E que vive acima das possibilidades. Quer dizer, os romanos diziam isso lá na ponta da Europa existe esse povo que não sabe. Não. Não, não é verdade. Não é verdade. Nós temos provado em todos os domínios que somos os melhores dos melhores. que, quer dizer, a nossa elite intelectual às vezes menospreza-se... Eu gosto de ler o Eduardo Lourenço quando ele tenta explicar estes fenómenos, não é? Da culturalidade e da nossa identidade e o tal labirinto de saudade que o português enfrenta, não é? Mas vimos, por exemplo, pintores. Temos dois, três nomes que são grandes. Em Paris, a Vieira da Silva foi enorme. A Paula Rega em Londres é enorme. Vamos para o campo da música, a Maria João Pires é uma pianista exímia. Vamos para a literatura, o Zé Saramago é conhecido em todo o mundo, é dos autores mais vendidos. quer dizer, no campo da ciência, da investigação, temos mulheres investigadoras Sim, a dar cartas. A dar cartas. Alzheimer, a Deus de mim, em diferentes setores. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, se tiverem condições, somos tão bons como os melhores, mas precisamos criar condições. Não se investe na educação. Na educação, na ciência. Quer dizer, o que se está a passar na abertura deste ano é um escândalo, é uma vergonha. É a sua opinião? Ele devia apresentar a admissão? Eu acho que sim, já devia ter sido. Aliás, no Público 2, eu li o artigo... Diz que vai abrir dois concursos esta semana ainda. Pois, mas concursos como? São os remetos dentro dos remetos. Havia um artigo dos cronistas da última página do Público que dizia meu caro crato, meu caro crato, ainda estás aí? Quer dizer, isto significa que é o descrédito total, tal e qual como na justiça, e depois os governantes têm o descaramento e a desfacetez de vir para a televisão dizer que isto é tudo empolado, que está-se a resolver as coisas, é a oposição, é a ordem dos advogados, são os agitadores que dizem, quer dizer, os pais que estão às portas da escola, que sabem que os seus filhos não têm professores, que as escolas estão encerradas, que não têm auxiliares. Não, mas eles acham que está tudo bem. E portanto, acham que isto que é normal, quer dizer, quase a um mês da abertura das aulas, foi a 15 de setembro, estamos a 7 de outubro, interessante, o dia 7 de outubro, hoje vinha com o Zé Guilherme Paradis e tivemos os dois ao mesmo tempo, o mesmo pensamento e dissemos a mesma coisa. Sabe que este dia, 7 de outubro, era um dia emblemático para nós, as nossas gerações. Era o dia em que começavam as aulas. Todas as aulas começavam a 7 de outubro. No quadro preto estava logo escrito a dizer, 7 de outubro. Portanto, hoje é um dia das nossas memórias quando éramos crianças e as para a escola. A 7 de outubro. Era o início do ano escolar. E portanto, isto é... Então é a sua opinião de que maneira é que este governo ou se não quisermos aqui... Este governo, a melhor maneira era ir-se embora. Ir-se embora. Isto era a melhor maneira, ou não. O melhor serviço que prestava. Está quase. O melhor serviço que prestava a Portugal já faltou o vídeo. Mas o problema é qual é a alternativa. Era aí que eu queria chegar. Isto é que me preocupa. Mas antes da alternativa, o que é que fica comprometido com este período de governação? Fica comprometido o nosso decídio económico. Porque os pequenos e a empresa... Arrasaram. Arrasaram. Qualquer vila que tenha sido um polo industrial neste ou naquele campo. Pernes, os amiais, Minde, Mira. Quer dizer, aqui à bordo. Nós olhamos as terras que tinham uma indústria. Houve... Foi o... Digamos, foi um caterpillar que passou por cima deste... deste... dos pequenos e que os destruiu. Só os grandes hoje conseguem se aportar esta... Pronto, para não falarmos no Centro Histórico de Santarém, que é o nosso comércio, as dificuldades que estão a passar, as nossas pequenas empresas, as dificuldades que estão a passar. Algumas ainda vão trabalhando, mas com dificuldades de tesouraria e, portanto, isso é logo o comprometimento também de todo o setor intelectual, da investigação, da educação, os reitores das universidades não terem dinheiro para nada. Quer dizer, isto é... é aniquilar o futuro. A nossa mão de obra especializada que se vai embora e que muita delas já não regressa porque não vê possibilidades de regressar, nem perspectivas e começam a sentir a sentir-se bem, começam a ter condições remuneratórias de trabalho e começam a ficar, é evidente, que há outro tipo de imigração, muito difícil e basta ver a televisão, muitos portugueses exploradíssimos em vários países da Europa, nos mais civilizados tratam como animais. Era impensável. nos tempos de hoje. Impensável. É impensável. É impensável este tráfico de carne humana que no fundo é a despersonalização, a indignidade, a indignidade, é isso. E portanto é vergonhoso. Mas não há dúvida que fica comprometido. Muita coisa fica comprometida. Então a solução era demitirem-se. Sim, mas o problema é alternativa. Eu penso que há alternativa sempre. A democracia tem sempre alternativas. Sempre. A democracia... Mas quem dá a resposta é o povo. E acha que o povo de hoje reparou que... Portanto, o valor da abstenção... Sim, é preocupante. É preocupante. É preocupante. Estas eleições internas, estas primárias que tivemos no PS, claro que sabemos muito bem o que é que levou em massa a votação ali, por interesses mais de partido. Sim, mais e mais... Não é uma questão tão ligada à sociedade, mas mais interna. Pois, tem algum reflexo. Eu acho que terá algum reflexo na mobilização das pessoas para resolver um problema interno. Mas há preocupação. Que pode ter repercussões no país, não é? Pronto. Porque, embora seja uma figura de retórica dizer que se está a eleger o futuro primeiro-ministro, não é? Eu até acho que penaliza muito essa atitude. Não ajuda em nada. Mas já desvirtuou a sede da democracia. Exatamente. Nós elegemos... Está a adecipar candidato e primeiro-ministro. Não, e não é só. Nós elegemos uma Assembleia da República que quer dizer... E portanto, e portanto, é do partido mais votado que sai o primeiro-ministro. Mas pode não ser. Pode não ser. Ou pode recusar a formar governo e ter que se arranjar uma solução de governo que forme uma maioria com o segundo, com o terceiro, com o quarto, enfim. O que ele entende. O meu irmão, por exemplo, está na Finlândia. Normalmente as coligações lá têm 5 e 6 partidos. 5 e 6 partidos. Quer dizer, portanto... São outros sistemas. Pois, são outros sistemas. Outro mundo. Pois. Mas olha que a Finlândia tem pouco mais de 100 anos como país. Outra mentalidade. Os países norte é que está aprovado. Pouco mais de 100 anos. Não tem grau de transparência e corrupção. Quer dizer, não. Vamos falar sobre isso. Não tem que ver. Não. São outras mentalidades. É o oceano. Influenciou-nos dessa maneira. Mas, pronto, eu penso que era importante... Acho que em 2015 quando o povo... Se não tivermos, entretanto, uma demissão, desde o Verne, até porque hoje já veio a lume, que um grupo dentro do PSD chama Rui Rio a chegar-se à frente e fazer o que Costa fez no PSD. Não, mas não vai acontecer. Eu também acho que não porque é enganchar... Não vai. Na minha análise não vai acontecer. Não vai acontecer porque há aqui uma questão que é a questão do poder. E a questão do poder imediata é este poder. E é este poder que é preciso aguentar. e, portanto... Para não se virar contra o próprio. Claro, e, portanto... Porque essa ser poder nunca é vista de boa maneira pelo português, não é? Agora, como é que se mobiliza o eleitorado? É o eleitorado perceber... Como é que vamos mobilizar? É o eleitorado perceber que há uma alternativa, que há uma oportunidade, como se diz agora, uma janela de oportunidades. Tem que haver uma mudança radical na vida política. Os políticos têm que dar o exemplo. Mas, Vicente, quando nós olhamos para o que já bateu no peito, que é o futuro Primeiro-Ministro, e olhamos que a regeneração que ele faz do PS é chamar velha guarda que estava com Sócrates, este sinal é positivo para cativar eleitorado? Não, não. E eu penso que a principal tarefa dele internamente, eu não me quero meter nos assuntos do Partido Socialista, e mantivo-se sempre neutro no Facebook com os meus amigos a de gladiarem-se. Como eleitor e cidadão que observa. Porque agora não há dúvida que António Costa vai ter uma dificuldade enorme de gerir a sua clientela, porque estamos a falar de clientela, estamos a falar de parcelas de pequenos poderes que estão sentados à mesa do orçamento nas várias influências, nos vários poderes, nos vários ministérios, nas várias direções gerais, e portanto há aqui um bloco central de interesses que tem condicionado a política portuguesa. Alternância PS, PST, com ou sem CDS, porque o CDS também teve com o PS, não podemos esquecer, não podemos esquecer isso. Eles fazem-nos esquecer, Mário Curto. E nas nomeações para todos os cargos, é para o Banco de Portugal, é sempre o cunho que é político que está lá. o jogo partidário, eu dou-te isto e depois quando tu dás, dás-me aquilo, eu tenho dois lugares, eu tenho três lugares, quer dizer, isto tem que mudar os políticos. Já devia ter mudado. Claro que devia ter mudado. E está só a falar em altos cargos de direção, porque quando nós vamos para o interior do poder local, nas câmaras, o caciquismo, claro, eu sou um defensor caloroso do poder local. Acho que o poder local foi uma conquista. Portanto, esteve como autarca. Estive como autarca. Pernas, não foi? Estive presente junta, estive vereador na Câmara e fui eleito vários mandatos na Assembleia Municipal. para lá do militar temos também um autarca, não é? Um autarca. E eu defendo o poder local, mas não sou cego a pontos de... Tirei os defeitos, claro. Esquecer. Já há muitos anos que eu digo isto. Não é de agora. Eu digo isto quando era autarca, porque acompanhei a vida da Associação dos Municípios, acompanhei a vida da Associação Nacional de Freguesias, nos congressos, nas reuniões sempre participei e, portanto, tentei sempre documentar-me e percebia que há o perigo de se cair no caciquismo, das clientelas locais, dos interesses locais, dos tentáculos de viver à volta nas obras que se adjudicam, nos contratos que se fazem. Pronto. Nós sabemos que existe. Agora, não podemos também tomar a nuvem por junho nem achar que a exceção é a regra. É evidente que a exceção é que sobressai. Que nos mídia é a exceção que sobressai. Mas não podemos generalizar a ponto também de, como temos uma injustiça, dizer que é tudo igual, que não há seriedade, que não há... Fazer uma peneira sobre o poder local. Temos que ter em tudo uma consciência crítica. Exatamente. Eu tento, tento ter sempre um olhar de fora para dentro e de dentro para fora. Tento, não quer dizer que o consiga. é então o poder local em Santarém. O poder local em Santarém... Com os desafios que tem que enfrentar, as dificuldades, a fala do centro histórico, a indústria... Todo o processo não é de agora. Quer dizer, é um processo que tem vindo há anos. Não podemos esquecer que a política nacional tem o seu peso, tem a sua cota, mas a política local tem a sua responsabilidade própria. Mas não há dúvida que nós temos sido muito penalizados pelo poder central. Isso não há... Eu penso que todos os atores da opinião comungam deste sentimento. Santarém, Conselho, tem sido muito penalizado. Há quem diga porque estamos próximos de Lisboa. São os rivais? Não, não se fez complementaridade. Temos, dispomos de um bom leque de comunicações. A nossa localização neste momento é privilegiada. O caminho de ferro tem os problemas que tem. Mas que se poderiam resolver. Infelizmente, que se deviam resolver. Há anos, há muitos anos. Dessa falta de vontade é no fundo... Há falta de vontade política. trazer-te santarem o potencial que ela merecia ser e destacar-se. Por um lado isso e por outro lado também houve aqui nós, górdios da política local que foram difíceis. Portanto, o Partido Socialista teve muitos anos no poder. Portanto, criou e não foi por acaso que perdeu as eleições. Quer dizer, portanto, tem que se pensar que perdeu por alguma razão. Não é? Pronto. Depois houve a tal esperança de que havia uma outra... E verificou-se que não. Portanto, há uma dissenção e há uma situação financeira muito grave que podia estar amenizada há anos se se tem tido o cuidado de saber gerir e saber arranjar os mecanismos que algumas câmaras lançaram mão até em pioras para não volumar a dívida e, portanto, os compromissos. É porque nós chegámos a uma altura em que tínhamos tanto dívida de longo prazo como de médio prazo. E, então, isso era quase taca-taco. Ora, isso é asfixiante. É asfixiante. Portanto, a atual Câmara tem uns desafios enormes. Toda a gente os conhece. Não vale a pena estarmos aqui a enumerar. E não vejo... Aliás, eu fui um pouco violento na altura Presidente, Ricardo Gonçalves, na última conversa que tive com ele como membro da Junta de Pernos, dizia-lhe, não sabia quem ia ganhar as eleições, naquela altura estávamos a 15 dias, talvez 3 semanas de eleições, e disse, olha, o seu mandato, Sr. Presidente, vai ser zero. Fiz-lhe assim o gesto. Zero é o seu mandato. Isto era uma figura de retórica, mas era para dizer que tinha a consciência que era muito complicada a tarefa, pelas condições objetivas, mas também pelas condições subjetivas. Neste momento, eu penso que a força política maioritária na Câmara não tem força suficiente para conseguir vencer, estancar alguns problemas e vencer outros. É a minha análise, não com o espírito crítico destrutivo que nunca tive, com o espírito construtivo e de gostar que fosse de outra maneira. De outra maneira, bem de Santarém. Bem de Santarém, porque se a Câmara tiver uma boa gestão, é bom para todos, é bom para o conceito. Portanto, nós não devemos destruir, nem devemos querer que corra mal, não, devemos querer que corra bem e devemos ajudar a construir, porque isso é que é viver em comunidade, ser solidário e ser membro de um conselho como é o nosso, com as características que tem, que todos gostamos muito, que é um conselho lindíssimo, com uma variedade enorme, mas que começou a ser desfigurado com esta reforma administrativa das Feguesias, que não se chama reforma administrativa, isto foi uma destruição total e absoluta, que eu acho que foi muito mal conduzida, precipitada, pouco inteligente, ainda há pouco tempo li um artigo de um grande especialista de poder local de ordenamento do território, no público, há 15 dias, 3 semanas, aliás, até dei o jornal à vereadora da cultura lá em Alcanene e disse, olha, dei à Presidente para ela ler, uma reflexão sobre o que tem que ser o ordenamento, o que deve ser... A influência que tem na vida das pessoas, a arrumação das cidades, das aldeias, os problemas ambientais são problemas de ordenamento territorial, quer dizer, e isso é preciso ser tido em conta. Não era regra de esquadra? Não, não é regra de esquadra, não se percebeu. Não é centro de saúde, ali escola, ali fecha. não se percebeu. População aqui, menos daqui fecha. não se percebeu, não se percebeu. Foi uma reforma cega? Não se percebeu, não se percebeu o que estava em causa, o que podia ter sido, porque havia-se, estas pequenas reformazinhas cegas que têm sido feitas ultimamente, há uns anos a esta parte, só com um objetivo da política de direita, é impedir a regionalização. Esta é que é a questão central. E, portanto, foi impedir a regionalização e criar estruturazinhas, as associações de municípios, não é de municípios intermunicipais, comunidades, a CCDR, se atendermos à nova lei, 75 de 2013, que estabelece o regime de competências, reforça-se e estranha-se o poder das comunidades intermunicipais, esvaziando os poderes do Executivo, que são votados e eleitos por nós e transversos esses poderes para quem não foi eleito. Que é uma comissão executiva escolhida por não sei quem. A CCDR devia ser eleita. Até a CCDR devia ser eleita, porque são verdadeiros polos de representação. Esses. E não têm legitimidade democrática. Não têm legitimidade democrática e impõem regras. Os planos de diretores municipais são violências. São violências. São feitos pronto a vestir, tanto aqui como ali como lá, com unidades de cultura perfeitamente. Eu acho que isto não se para para pensar. É um ataque à autonomia do poder local. Claro que é. Claro que é. Porque não se pode rasgar a Constituição. Cada vez é mais centralizador. Portiga ainda está lá. Ela lá está em vigor. Está lá. A autonomia. Não, mas a regionalização também lá está. E a regionalização também lá está. E é a única nesse campo que não está implementada. Então arranja-se estes caminhos enviosados, porque não se pode rasgar. Então vamos fechar o capítulo da política e vamos para um outro capítulo que também ele tem de farsa. Vamos ao teatro. Ai, que teatro. Faz aqui a deixa. Porque eu sei que tem histórias maravilhosas. Portanto, temos o militar, temos o autarca, temos o amante da cultura, mas que tem aí um ator. Sim, eu... Estreou-se das palques em teatro? Sim, eu... Como é que surgiu esse gosto, essa oportunidade? Foi um acaso? Não, não, não foi um acaso. A minha família estava muito ligada ao movimento associativo. o meu tio materno, um dos meus tios maternos, era o mestre da banda, de uma das bandas de pernas. As minhas tias participavam nos grupos cénicos. A minha madrinha e tia... E estava em agnético. A mais velha. Sem correr. Foi naquela altura em que era difícil as... No meio como pernas as raparigas fazerem teatro, portanto, estávamos em 1918 e a minha madrinha américa foi das poucas pessoas. Havia três ou quatro únicas que fizeram teatro. Não posso esquecer também que a minha tia paterna foi a primeira mulher em pernas que estudou. Portanto, no princípio da República a minha avó tinha uma pequena mercearia, um pequeno comércio e várias pessoas cortaram relações com ela e deixaram de ir à loja por ela ter mandado uma criança com 10 anos para Lisboa estudar. Foi para Lisboa porque estava lá um irmão da minha avó tinha Salvador e, portanto, a Timberculina. Portanto, há aqui... O contexto. O meu pai, por exemplo, que era um autodidato, um homem interessadíssimo mas que não tinha títulos académicos mas foi sempre empenhado na política e era um homem... Portanto, todos vocês despertavam... Estavam despertos para a vida? Eu estava muito próximo do movimento associativo. Vivia para Lisboa com uma das coletividades que a minha família estava muito ligada e, portanto, desde muito menudo eu ia aos ensaios. Eu ia aos ensaios, ouvia a banda, ia aos ensaios do teatro e, portanto, com cinco anos... Era uma família que afrontava para a situação o que estava estabelecido, não é? Era, era, era um pouco... Havia uma irreverência. Um pouco, um pouco. Aliás, o meu tio foi preso político. O meu tio foi preso político. E o seu irmão também? O meu irmão mais tarde. Mais tarde. O meu tio, o meu tio, foi preso político nas primeiras tentativas de Rúlio de Salazar. Estava na Marinha, foi preso... Arrojado! Foi preso, julgado, teve no Aljube e foi condenado à prisão. Portanto, teve na revolta dos Marias. Então, e esse espírito, essa irreverência? Eu, com cinco anos, pisei o palco a primeira vez. Cinco anos? Cinco anos, cinco, cinco anos. E depois... Mas foi empurrado ou apareceu? Não, não, quer dizer, naquela altura também não tenho consciência se, quer dizer, há sempre a família que gosta de ver o menino a fazer uma cacada, não é, quer dizer... Era uma poesia, era um poema, o que é que... Era um monólogo, um monólogo do Zé, que era um monólogo muito engraçado que eu sei o princípio, não o sei todo de cor ainda, mas sei. E então, e daí para a frente comecei sempre a participar em tudo o que estava ligado ao momento associativo, que acho que é muito importante na vida das comunidades. Pernas teve um forte pendor associativo sempre, cultural, teve banda de música em 1870, portanto, depois chamou-se música velha porque se formou a nova, mas que era a banda da Pernas, era a única que existia. havia grupos de teatro, as coletividades faziam teatro, e portanto, isso havia um ambiente também propício, havia um conjunto de famílias, havia determinadas gerações que o teatro era importante e formava muito as pessoas e havia o convívio nas coletividades porque havia convívio, porque as pessoas saíam à noite, não é? Até tarde isso se manteve. Por exemplo, quando apareceu a televisão, as coletividades é que tinham televisão, as pessoas iam à noite, como se fosse ao cinema, à televisão, e estavam ali nas mesas, e eu lembro-me ainda desse tempo, não foi há muitos anos, a televisão apareceu em 58, portanto, não foi há tantos anos quanto isso. E, portanto, o teatro nasceu fácilmente, depois foi, aqui no Liceu ainda fiz, fiz a récita dos finalistas do Liceu aqui no Sá da Bandeira, no Rosa da Macena, Rosa da Macena, falarmos no Rosa da Macena, eu fico logo com o Pelo da Galinha, porque há-se, quer dizer, o crime, olha, aí está, olha, o crime do património de qualquer gestão municipal está ali, está ali, está ali. Não há inocentes. Portanto, ao passar ali, a fotografia está lá. E onde é que entra a Ivone Silva? Ah, é mais tarde, é mais tarde. Ele está a sorrir. É mais tarde. Pode-se contar, não pode? Pode, quer dizer, eu depois, depois na faculdade, fiz aqui, na faculdade também fiz, fui para Coimbra e... Foi estudante de? Fui direito. Direito. Fui direito. Então, colega. Depois fui para Lisboa. Porquê que foi? Não acabei. Não acabei. Mas porquê que escolheu direito? Porque gostava e tive algumas influências, porque é interessante, porque até nós tínhamos que decidir à alínea no quinto ano, tínhamos que decidir à alínea, havia algumas, pronto, eram por alíneas, e eu tive muito hesitante entre as clássicas românicas e depois acabei, mesmo em cima da hora, por decidir direito. Por decidir direito. E também na faculdade em Lisboa, depois fiz o... Fui coleiro em Coimbra, fiz o primeiro ano em Coimbra, depois transferi-me para Lisboa, fiz teatro. E depois em Lisboa, pronto, depois fiz a tropa, como toda a gente, estava na faculdade e fui chamado. E depois, quando regressei, fiz teatro. Portanto, foi quando me profissionalizei no Teatro Esmento Alcascais, com o Carlos Avilés, em janeiro de 1970. Com o Carlos Avilés? Com o Carlos Avilés, sim, comecei com o Carlos Avilés. Começou logo, não foi com qualquer um. Pois, comecei com o Carlos Avilés e, por acaso, em Alcanena, as conversas são algumas cerejas, no sábado passado, inaugurou-se uma exposição de homenagem a Artubual. Sim, sim. A Terra Guerra. Esteve com ele. Não foi a Terra Guerra? A Terra Guerra também esteve, fez no Verval. E o Boal foi a que assinou a sonografia da peça que eu mostriei. Portanto, tenho sempre uma grata recordação desse tempo. E era interessante ver, porque os jovens desse tempo havia uma hierarquia, no teatro há sempre hierarquias, os primeiros há todos os segundos, e os novos estavam no subpalco, os nossos camarins eram no subpalco. E então, quem eram os novos? O Mário Viegas, o Vitor de Sousa, o Carlos Paulo, eu e o Guilherme Antunes, que entretanto abandonou o teatro. São monstros de teatro! Quer dizer, e hoje, qualquer deles foi um grande ator, não é? O Viegas, acima de todos, é ímpar, é genial, é... tenho uma admiração enorme por ele, éramos amissíssimos, morávamos no mesmo bairro em Lisboa, temos histórias muito, muito interessantes, aliás, Dona Mariana dizia que eu conhecia bem o Mário, pois convivi muito de perto com ele. Ele, para além de genial, como artista, também como ser humano? Sim, sim, era difícil, muito difícil, era irrascível, era capotino, capotino, egocêntrico, mas era, mas humanamente era um homem de uma disponibilidade, de uma entrega, de um amor à profissão, quando ele diz na autobiografia que a minha vida foi o teatro, foi a minha vida e a minha morte, era verdade. Pronto, depois estive em Cascais, depois fui para a Casa da Comédia, depois fui para a Angola e fiz a Angola Teatro na Companhia Profissional, na Companhia Teatro de Angola, fiz o processo de Jesus, lá, fiz no Clube Teatro de Angola também uma peça com a Alda Rodrigues e com o Manuel Alberto Valente depois que acabou a direcção, pronto, e portanto, estive sempre muito ligado ao Teatro de Metálicas Cascais, entretanto, o Teatro de Metálicas Cascais foi a Angola, convidou-me para participar, foi, pronto, um capitão a fazer teatro, aquilo não era muito... Não era pessoal, não era muito... Tínhamos que pedir autorização, não é? E não perdeu a autoridade quando apareceu como ator? Não, 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 não perdi a autoridade, eu era um bocado militarista, sabe, tinha assim um... Tem um passo! Era um bocadinho rígido. É, não é? Na disciplina. É muito organizado, não é? Na disciplina. Sou desorganizado na minha vida, mas sou organizado mentalmente. Mentalmente, dá para perceber. Sou organizado mentalmente. Pronto, e depois, quando fui a... Quando os acontecimentos de 25 de novembro, pronto, eu dediquei-me ao teatro o tempo inteiro, fui para os Mundo Creios primeiro, estive nos Mundo Creios, depois fundei uma cooperativa, a Cooperativa Teatro Popular de Angola, então fui já com grandes nomes, não é? Bem, mas nos Mundo Creios também trabalhei com grandes nomes, com a Lia, com a Helena Isabel, com, pronto, éramos uma cooperativa. Depois formámos a Cooperativa Teatro Popular, era o Zé Viana, era o Rogério Paulo, a Maria Dulce, a Dora Leal, infelizmente, nessa companhia, éramos 16, estamos vivos 4. Foi uma... Eu, quando penso nessa companhia, é sempre um dor de alma. Morreu o Zé, morreu a Maria Dulce, morreu o Rogério Paulo, morreu o Maestro, o Vítor Bonchur, a Elisa de Quiseta, todos eles. Pronto, e depois o Caso de Vileiros voltou a chamar-me e eu fui para o Teatro Esmental Cascais, tive lá uns últimos anos, fiz com o Teatro Esmental Cascais e a digressão ao Brasil, tivemos 4 meses no Brasil, fizemos Rio, São Paulo, Brasil e a Curitiba, tivemos um êxito enorme lá, pronto, entretanto também comecei a trabalhar com a Ivone, a Ivone foi connosco ao Brasil, eu comecei a trabalhar com a Ivone a partir para aí de 79, ou 80. Nasci eu, veja bem, em 79, está-se o meu nascimento, e já vocês conhecem as histórias todas. Corremos quase o país todo a fazer espetáculos, das cidades principais não há nenhum teatro onde eu não tenha trabalhado. Não, não há nenhum teatro onde eu não tenha trabalhado. Isso é uma riqueza. Isso é uma riqueza. E, portanto, com a Ivone foi realmente uma amizade muito especial, foi, era uma amiga espantosa, conhecia-me muito de perto, pronto, e, portanto, o teatro, e depois, além disso, também dirigiu um grupo de amadores, continuo lá em Pernos também a dirigir, neste momento estou a dirigir em Alcanena, está a fazer o que neste momento? Um espetáculo. Eu estou, em Alcanena, estou a fazer, em novembro, próximo, no dia 20 de novembro, faz 60 anos que o teatro foi inaugurado. E, então, estamos a fazer um espetáculo com o morativo dos 60 anos do teatro. Temos que ler todos. E o projeto, o projeto é interessante porque vamos tentar, simbolicamente, reconstituir as peças que inauguraram o teatro. Quem inaugurou aquele teatro foi a companhia Amélia Recoasso, a Companhia do Teatro Nacional. Teve dois dias em Alcanena, 20 e 21. No dia 20 fez o Prémio Nobel e no dia 21 fez As Árvores Morrendo de Pé e a Ceia dos Cardiais. Nós vamos fazer uma cena do Prémio Nobel, vamos fazer uma cena das Árvores Morrendo de Pé e vamos fazer a Ceia dos Cardiais toda. Pronto, ontem tive um ensaio com a cena das Árvores, a trabalhar a árvores. Estão a correr bem? Estão a correr bem? Estão, estão com muita dificuldade. Neste momento somos 27. Neste momento estamos 27. Está a dirigir os atores? Estou, estou. Estou a dirigir os atores. Gosta desse papel? Gosto muito de dirigir. Gosto muito de dirigir. Porquê? Porque quem dirige tem a possibilidade de ver a evolução do seu trabalho, de ver as transformações que eu lembro-me numa peça que dirigia no Malho em 88, apareceu-me lá um jovem, 18 anos, ele nem sabia ler. Era uma coisa para, era a soltar o papel, mal sabia ler. Fez um papel, quer dizer, trabalhar, ver as pessoas alterarem-se, ver as pessoas empenharem-se, ver as pessoas a evoluir-se, a transformar-se. Depois já não são elas, já são aquela personagem que eles estão a estudar. Isso dá-lhe gosto. Isso dá-lhe gosto e acho que ter a capacidade deles entenderem o que eu quero e o que a peça exige e terem a capacidade de transmitir isso ao público, porque o teatro é para o público, sem público não há teatro, não quer dizer, portanto, nós temos que pensar. Estamos a falar não de um nem de dois, estamos a falar de uma imensidão de pessoas e a mensagem todas elas são diferentes, tem que passar. E a obrigação do diretor, do ensinador, é tornar o texto o mais claro possível, tornar a ação o mais claro. Sem margem de erro, dúvida nenhuma. Podemos ter as nossas leituras diferentes por cada... Mas a forma como passa a mensagem tem que... E gosta desse poder. É um poder... É um poder. É um poder. É um pequeno poder. Mas eu não gosto do poder, nunca gostei do poder, eu digo, nunca encarei... Então eu vou formar a liderança, isso é liderar. Não, os cargos que desempenhei, desempenhei sempre em espírito de serviço, nunca, para já não gostar muito tempo dos mesmos sítios, porque... Já percebemos, é a história de vida que tem. Por causa disso. Cria tiques, não é? Cria tiques, cria vícios, cria, pronto. E não é um poder, mas é uma capacidade de poder valorizar as pessoas, porque um intérprete valoriza-se, um amador valoriza-se, é uma pessoa diferente. É que descobre-se. É uma pessoa diferente depois de pisar o palco e de fazer este e aquele papel. E quando depois recolhe aquelas primeiras palmas, vai crescer e perceber que o mundo, não é? E vai ficar eternamente grato ao diretor. É um pouco, um pouco, eu sinto um pouco isso. Não vê gratidão nos olhos de Deus. Vejo, 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 vejo e sensibiliza. É das poucas coisas que me sensibiliza. É isso. Mais, muitas vezes, do que os aplausos. Os aplausos são importantes, obviamente, quer dizer, são muito importantes, são, digamos, para o amador, é a sua única paga, o seu único, para além da evolução pessoal, digamos, em termos sociais, a grande justificação do amador é o aplauso do público, é o agradecimento do público, não é? Aliás, a Ivana Silva dizia uma coisa muito interessante, ela dizia que uma vez houve palmas nunca mais quer deixadas ouvir. Diz-se. Portanto, o ser diretor é também uma responsabilidade, não é? Porque nós não podemos fazer dos atores marionetes. Nós damos diretiva às vezes discutimos a peça, discutimos todos, ainda ontem tive, antes de começar o ensaio, a discutir a peça, a discutir cada um das figuras para se tinham todos percebido o que é que entendiam daquilo que vão fazer, porque ninguém pode fazer uma coisa aberta se não a perceber, não é? Claro. Quer dizer, para o público a perceber, primeiro tem que o intérprete perceber, não é? Tem que o intérprete perceber, decifrar, e depois faz as legendas próprias para os... Pronto, é isto assim, em traços gerais... E tem a história da Ivone Silva? Ah, a Ivone foi minha... Porque era uma história... Não, muitas, muitas... A Ivone tem de várias... em termos pessoais, em termos humanos, em termos artísticos... Artísticos, assim, numa cena que tenham tido, uma peripécia... Muitas, muitas, muitas cenas com ela. Ela era uma pessoa com um poder de improvisação muito grande. Muito grande. Que, às vezes, é complicado, não é? Lidar com esse poder de improvisação. É, é, é. E tinha uma coisa que eu acho espantosa. A Ivone passou momentos de saúde muito graves e veio a morrer... Aliás, praticamente em cena. Ela saiu de cena, desmaiou, foi para o hospital e morreu. E... Mas, quando chegava à cena, ela... Não sabíamos onde é que ela ia arranjar força. Era uma energia, uma vitalidade, uma força que ela transmitia ao público porque ela sabia o público está aqui, vem ver-me e eu tenho que dar tudo mesmo que esteja a morrer. E o caso da vida é que dizia faz espetáculo e morre depois. Quer dizer, está doente, doente, aqui não há doenças, faz espetáculo e morre depois. Ela levou isso à letra. Mas, eu tenho... A Ivone tinha... Era um ser humano espantoso. E esta história eu escrevia no Ribatejo há muitos anos. Eu ia com a Ivone, íamos para o teatro, para o Parque Maiar e havia uma velha IT que estava a... a Petismola e a Ivone deu e a senhora vem atrás e diz ó Dona Ivone, ó Dona Ivone, a senhora enganou-se. Olha, olha o que me deu. Eu disse não me enganei não, deixe estar. eram 500 escudos. 500 escudos em 1980 era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E isto é uma coisa que me tocou e que me me emocionou porque ela não... Eu não tinha visto o que é que ela tinha dado. Ela deu... Deu um pom. A senhora é que veio aflita... Isto é muito. Enganou-se. Enganou-se. Não, não, não me enganei. Não, não, não me enganei nada. Deixe estar, deixe estar. Eu não me enganei, eu não me enganei. Estávamos a chegar quase. Ao fim, não é? Ao fim, isto passa tão depressa. Pois é, pois é. É um verdadeiro contador de histórias. Não, vamos lá ver. Uma história de vida coleta de pequenas e grandes histórias. Eu costumo dizer que a única coisa que nós temos de nosso, verdadeiramente nosso, e de ninguém nos pode roubar, é aquilo que vivemos. É aquilo que vivemos. E gosta de viver bem a sua vida. É aquilo que vivemos. É a sua máxima. Pois é. Viver bem a vida. Aquilo que nós vivemos é aquilo que ninguém nos pode roubar e que nós podemos recordar. Portanto, isso é importante. Não que eu não olhe para o passado com espírito passadista, não. Aliás, eu comungo muito do espírito poeta do Zé Gomes Ferreira quando ele diz saudades só têm do futuro, não é? E é um pouco isso. Mas olhar para o passado tentando compreendê-lo, tentando perceber estes trajetos, estas mudanças sociais, incluindo as minhas. As suas. Não é? Incluindo as minhas. Porque temos que nos perceber a nós mesmos, também para perceber os outros. Os outros. E pronto, e portanto, tenho uma vida, pronto, podes dizer em termos de vivência rica, porque tenho muitas facetas. Eu dizia que estávamos quase a terminar, mas é o homem da casa e portanto vamos dar mais tempo de programa, com certeza, porque vamos à rádio. Eu considero-me um homem da casa e eu penso que ainda serei a par do chefe, obviamente, e não está em causa. É uma coluna desta casa. Devo ser o mais antigo colaborador da casa, porque é do tempo da pirataria. Já colaborava no tempo da pirataria, em que era clandestina. da rádio desse tempo. Tenho, tenho, tenho. Era uma rádio mais viva, porque, mais local, obviamente, mais localizada. Mas também sem a concorrência que hoje nós temos. É evidente, é evidente. E ainda bem, ainda bem, que isso também se transformou e bem, e abriu horizontes, e isso é fundamental. Mas pronto, lembro sempre, com muita saudade, dos estúdios de Pernes, onde comecei, e lembro-me até de chegar a fazer emissões da sala de jantar do Zé Guilherme Paradiso e da Dona Maria do Carmo. Fazer emissões de lá. Lembro-me uma altura em que me pediram pela morte de um familiar da Dona Maria do Carmo e eu fui fazer-me lá à sala de jantar. Portanto, atravessei as fases da rádio, depois a legalização, depois trabalhei aqui, depois tinha o programa, o programa das entrevistas. Qual foi o programa com que se estreou? Conversas ao fim da manhã. Tive um programa. Várias edições. Diferentes pessoas, Era cada dia o entrevistado. Teve várias fases. Tivemos com perguntas gravadas para o entrevistado, de várias, mas entrevistei aqui vultos importantes. Nomes. Não só a nível local, nomes, olha. Jorge Champaio, o professor Veríssimo Serrão, os deputados todos, Lacão, Idália Lacão. E fez todas as perguntas que desejaria? Sim, sim. Era um bocado indiscreto. O Bispo de Santarém, tanto o outro como este. Não é indiscreta, tem ideia? Ou melhor, não é indiscreta, aquela que deixou visivelmente desconfortado o comentário. Olha, aqui num debate que houve o atual comentador da TVI que foi ministro, o Nuno Moraes Sarmento, ficou aqui incomodadíssimo com uma questão que eu lhe coloquei na altura era Durão Barroso, era o primeiro-ministro, com uma questão sobre a economia que eu lhe tinha colocado. Foi aqui um mal-estar, para além do mal-estar entre ele e o Lacão, que foi aqui uma coisa complicada para gerir. Fazer aqui um debate, moderar um debate com meia dúzia de deputados de várias sensibilidades, cabeças de lista. Pronto, todos, a Tereza Queiro teve cá também, entrevistei-a, sei lá, tanta gente, tanta gente. Aqui localmente o Pedro Canavarro, os presentes de Câmara todos, os presentes da Assembleia. Há sim uma figura que o tenha marcado, do poder local e poder central, dois nomes, que o tenham marcado. É evidente que a entrevista ao Jorge Champaio foi muito interessante, ele era candidato presencial, vinha a Santanã, o que estava convidado era uma entrevista de meia hora ao máximo e ele esteve cá uma hora e tal, chegou atrasado ali à sede, era seguranças para baixo e para cima tudo a bater nos vidros para eles irem embora, o assessor de imprensa e foi interessante a entrevista de Jorge Champaio, mas com o Bispo também gostei, pôs locuções indiscretas acerca da Igreja e de todas estas realidades que, à volta da Igreja... E compilar isso tudo para um livro? Pois, eu penso que o Pedro tem... Deixar-lhe-se regir O Vasco Aça Moura foi o meu convidado também, também foi o meu convidado, escritores, políticos, foi praticamente todos os principais aqui... Então o que é que espera fazer ainda? Tem muitas coisas para fazer, quase a completar 73 anos, está aí jovem, tem uma jovialidade que muitos jovens desejam... Quem me dera! Tem, a limitação física não é maior que a força de vontade que tem e essa espiritualidade que tem essa energia. O que é que, assim, a médio prazo ainda quer fazer? Falou numa coisa que eu gostava de fazer, gostava de escrever um livro. Eu devinei, pois vem cá falar quando fizer. Gostava, gostava. Eu acho que você tem histórias riquíssimas. Gostava de fazer... Evitas uma peça de teatro da sua vida. Gostava de fazer um livro. Escrever. Pronto, e não falámos também da minha passagem à criação do Instituto Bernardo Santarano. Foi um... Também teve uma passagem. Foi diretor do Instituto, fui o primeiro diretor e único até à data. Até à data? Desde a minha admissão ninguém mais foi nomeado. Tem que fazer um livro. Foi uma fase importante porque tenho uma grande admiração para o Bernardo Santarano porque é um volto da cidade e do país e do mundo. É um ícone. É um ícone porque as suas peças são traduzidas pela Europa fora e continuam a ser muito representadas. Ainda há pouco tempo foi uma em Londres. Pronto, tudo isto passa aqui na cidade muito... Consome muito rapidamente. É verdade realmente que a espuma dos dias esconde o essencial. e muitas vezes vai só o acessório e não é essencial. E isso é que devia ser discutido e não as questões de Lana Caprina se disse isto, se disse aquilo, se fez. Não é isso que é importante para as sociedades e para as homens. Nós estamos a construir conteúdo em substância. Vivemos muito da forma as coisas, não é? Isso é assustador porque... Pronto, é a sociedade do ter e não do ser. Quer dizer... Mas que produto... Porque o Vicente tem a convicção plena de que o produto homem que é, é fruto daquilo que viveu. Claro, e vivi neste meio, portanto... O Vicente e todas as outras pessoas. Nós somos um produto fruto daquilo que vivemos. Claro, claro. Aquilo que é condicionado pelos fatores. Evidente, evidente. Nós temos à nossa volta os tais sociais. Eu não fiz tudo aquilo que queria. Eu não nasci em nenhum berce doiro, quer dizer, a minha família... Mas procurou realizar-se. Procurou desparar os caminhos que sentia. Uma família de meios relativos bons para a época. Pronto, não passei dificuldades, mas não foi fácil. Mas foi inconformista. Não foi para desprezados. E muitas vezes, tive o renda apoio dos meus pais também, porque sem isso era completamente impossível. mas eu às vezes penso que as novas gerações pensam que isto caiu tudo do céu aos trambolhões e que isto foi sempre assim. Não há um conhecer das dificuldades e, portanto... Não, isto foi também um bocado a pulso. Quer dizer, as pessoas tinham que vencer um pouco as barreiras sociais, algumas familiares... Todos os dias tinham que conquistar determinadas coisas para conseguir. Eu, quando frequentei o liceu, o liceu tinha 500 alunos, o liceu de Santarém, que vinham do entroncamento, dali, da, era um ensino muito elitista. Éramos muito poucos na altura, não é? Os finalistas do sétimo ano éramos 80 ou 70. Pois, muito poucos. Quer dizer, portanto, é preciso perceber que tudo isto deu um grande salto e quando nós dizemos que isto está pior, cada vez está pior, é muito complicado isso porque, comparando com o que foi, realmente não há diferença entre uma sociedade e outra, não é? Então tem noção de que arriscamos, a que a geração, os jovens de hoje, vivam pior que os pais. Esse é que é o grande crime. O grande crime é precisamente esse. O grande contracenso disto tudo, não é? É que os avós viveram mal, os pais viveram um pouco melhor e os filhos vão viver pior. Quando os pais lutaram toda a vida para que eles vivessem melhor. E esse é que é o grande crime da nossa sociedade. É um desafio. É fazer que a geração futura viva pior do que a atual. Isso é gravíssimo. Mas é o caminho. É o caminho porque quando temos um governo que olha ao déficit, à meta do déficit e não às pessoas, é uma tarefa muito ingrática. É, é, é. E depois temos a questão, e isto agora atravessaríamos o assunto, mas hoje, por exemplo, foi notícia à França, recusa-se a continuar num plano de austeridade. Quer dizer, temos os subaços de Itália. E nós continuamos ali agachados, com algum marinheiro. Não temos voz na Europa, não temos voz na Europa. Falta autoestima. Falta acreditar-nos, como dizia, no início que somos os melhores dos melhores. Também somos, e somos, e somos, eu acredito. Acredito. Outro dia um amigo meu que é muito nihilista e ele perguntava, mas você ainda acredita no homem? Você continua a acreditar no homem? Eu já desacredito o homem. Não, não. Eu acredito que o homem é capaz. Acredito que o homem vence barreiras, vence dificuldades e faz conquistas em todos os campos da cultura, na ciência, na arte, na técnica. Quer dizer, acredito que o homem se vai modificando. Tenho que acreditar que as novas gerações vão ter mais consciência cívica, vão estar mais humanizadas, embora muitos indicadores apontem o contrário, mas eu acredito que sim e confio e penso que não podemos desistir dessa luta da humanização da sociedade e da dignificação da sociedade e da libertação da sociedade, sob todas as formas. Não vamos terminar sem saber o que é que dizem os seus olhos, Vicente. Os meus olhos neste momento estão emocionados. Tenho sentimentos à flor da pele por várias razões e eu vim para esta entrevista em cima da hora porque vi um filme que me tocou especialmente com uma atriz com quem eu trabalhei, de mão cheia a nossa Maria do Seu Guerra, que é uma grande, grande, grande atriz, uma mulher muito inteligente, consegue brincar com ela mesmo e um miúdo que foi aluno da escola de teatro de Cascais e que é realmente, faz um papel, pronto, lá está, a humanização da sociedade e as condições sociais transformam as pessoas para o mal e para o bem. E aquele miúdo é o protótipo dessa transformação do mal para o bem e aquela mulher é a asa protetora, é o motivo que o leva a descobrir-se e a transformar-se e a tornar-se um escritor e isso, pronto, para já, emocionei-me, vinha num clima de emoção por pobre filme. Depois, pronto, conversou-se aqui de muita coisa, de muita gente, de quem tem saudades, de quem gosta muito, quem continua a gostar, que tem boas memórias e isso também é emocionante, portanto, os meus olhos devem estar a brilhar neste momento. Estão, estou a brilhar. E os meus também devem estar com certeza porque eu também não tinha, eu tinha uma forte recomendação já há uns meses que era uma pessoa que eu tinha que trazer durasse o programa o tempo que durasse disseram-me, era uma ordem, uma ordem doce, tens que trazer o Vicente Batalha que ele tem histórias para contar e se tu gostas de histórias e a realidade é que a nossa entrevista tem que, a nossa conversa tem que continuar fora destes micros. o Vicente Batalha é um ser humano com uma riqueza muito, muito especial. Já foi medalhado aqui pela nossa cidade? Já recebeu medalhas? Não, já recebi algumas mas não. E em vida, deixei aqui o recado. Vicente. Tenho uma cruz de guerra. Tenho uma cruz de guerra, mas tenho que levar uma daqui da cidade. E tenho uma condecoração do Brasil e tenho... Muito bem, foi um prazer. Obrigado, obrigado. Para mim é que foi. Obrigado. Às quintas-feiras, a partida 7, a Sónia convida um despertar de consciências, de informar, criticar e histórias sobre pessoas através de testemunhos reais. A Sónia convida com Sónia Lubato.